A Sousa Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. A mensagem para nós no ano era de um ano de favor e este é um ano de favor. O que significa que vamos andar em favor e também dispensar favor. Você percebe que é muito fácil para as pessoas perderem Deus de vista? Por exemplo, no ano passado, quando a mensagem veio, que era o ano da palavra, Eu me pergunto quantos perceberam que aquilo significava que eles deveriam praticar viver na palavra como nunca antes e colocar a palavra de Deus para trabalhar para eles como nunca fizeram em suas vidas. E que havia um favor especial, uma graça especial, uma capacitação e habilidade especial para conquistar coisas pela palavra. É como Deus ficar diante de você e dizer, Filho, diga a palavra e será feito. E você se pergunta, eu posso realmente dizer a palavra e será feito? E Deus diz, apenas diga a palavra. Então é um tempo em que somos chamados para apenas dizer a palavra. E anjos foram encarregados de realizar, de cumprir o que quer que seja que você decretou. E você sabia que enquanto há muitos que conquistam isso, que percebem isso em seus espíritos e andam nessa realidade, há outros que não conseguem entender e ficam simplesmente lendo mais, ouvindo mais, e aí ficando mais confusos, reclamando sobre o que será que está acontecendo. Eles não percebem. Não percebem que poderiam ter tudo através da palavra. Este ano, o Senhor disse, é o ano do favor. Isso não significa que não havia favor antes disso. É claro que você sabe disso. Sabe, para nós, o favor está na graça de Jesus Cristo. Já falamos sobre isso. Mas significa que vamos andar na esfera do favor de uma forma consciente. Sabe, Deus traz a palavra dEle para nós, para criar em nós uma consciência. Porque aquilo do que você é consciente é o que você pode pôr para funcionar. Aquilo do que você não tem consciência não vai funcionar. Por exemplo, quando você está sonhando, não está consciente do que está acontecendo. Não importa como aquele sonho é grande, não importa o que acontece naquele sonho, nada daquilo acontece a não ser que você esteja dormindo. Até que chegue a sua consciência, você não pode fazer com que nada que aconteceu no seu sonho funcione. Enquanto você está na esfera do sonho, nada pode ser feito. Até que você chegue à consciência. Então, o que Deus faz é trazer a sua palavra para nos pôr em um lugar de consciência. Consciência da sua palavra. E então, usamos a palavra, a mensagem que nos é dada. Então, neste ano, devemos andar em favor e distribuir favor. Se você não está dando favor, não pode andar em favor. E se você está andando em favor na sua mente, mas ainda não está dando favor, isso é auto-engano. Significa que você só anda nisso em sua mente, mas não está saindo. Então, quando o Espírito de Deus nos diz que é o ano do favor, significa que você vai dar favor. Significa que você receberá favor. Significa estar consciente do favor, ou seja, por todo o ano não reclamar. Só favorecer, tudo o que você vê é favor. Significa que toda instrução que é dada te favorece. Todo decreto te favorece. Toda lei te favorece. A todo lugar que você vai, favor, favor, favor. Deus quer que cheguemos a uma consciência de favor. Uma consciência. O que significa que nada é projetado para funcionar contra você. Não importa o que seja, você vai andar em favor divino porque é o seu ano de favor. Eu quero te explicar isso porque é muito importante. A Bíblia nos mostra como Noé andou nesse favor com Deus. A Bíblia diz que ele encontrou favor com Deus. E por ele ter encontrado favor com Deus, não importava quanta chuva caísse. Quanto mais alta a enchente, quanto mais altas as águas, mais alta a arca. Tudo o que ele precisava fazer era ficar na arca. Enquanto ele estivesse naquela arca, não importava o quão altas estavam as águas. As mesmas águas que destruíram os outros, puseram ele para cima. Ele não estava reclamando da água. Não precisava reclamar da água. Ele estava em favor com Deus. Ele encontrou favor com Deus. O que Deus estava nos dizendo no começo do ano, 31 de dezembro, 1 de janeiro, era... Vocês encontraram favor comigo. Esta foi a mensagem. Vocês encontraram favor comigo. Então, durante todo o ano, Deus está dizendo... Vocês encontraram favor comigo. Significa andar em favor. Não importa o que aconteça, você está na arca. Veja, quando não entendemos o que Deus está nos dizendo, andamos contra a palavra de Deus sem perceber. E aí começamos a ter desafios, dificuldades, frustrações. Parece que todo o inferno foi liberado. Parece que todos os esforços que você está pondo na igreja não têm efeito. É como se as pessoas estivessem vindo e saindo. E você pensa, parece que o mesmo número de pessoas que está chegando é o número que está saindo. Parece que você está pondo tanto dinheiro, está colocando dinheiro e nada está vindo. Porque tem algo acontecendo contra a palavra que você recebeu. Você está trabalhando contra ela. Você não está vivendo na consciência da mensagem que Deus te deu. Paulo disse... Ele escreveu algo para Timóteo. Ele disse, lembre-se da unção de Deus que veio sobre sua vida com a imposição de mãos do presbitério. Ele disse, lembra-te do dom que foi ministrado a você por profecia. E ele disse, você vai combater com estas palavras de profecia. O que significa que não importa o que venha contra nós, não importa o que enfrentemos, não importam os desafios, as crises, não importam quais possam ser as circunstâncias. Tudo o que temos que dizer é, este é o meu ano do favor e eu estou andando em favor com Deus. Eu estou andando em favor. Veja, andar em favor não significa que o dilúvio não virá. Ele já tinha alertado Noé, disse, o dilúvio está vindo. Quando construa uma arca e fique nessa arca, seria tolice para Noé ir contra as águas. Ele estava seguro em Deus. A arca estava terminada e a Bíblia diz que Deus selou a arca. Não foi Noé que fechou a porta da arca, foi Deus. E tudo o que ele tinha que fazer era ficar na arca. E todas as chuvas que caíram, todas as águas que vieram não tiveram nenhum efeito sobre ele, a não ser levá-lo cada vez mais alto. Os outros estavam afundando e afundando rápido, mas ele ia cada vez mais alto. Irmãos e irmãs, eu vivo na arca de Deus. Eu não tenho desvantagens. Porque eu encontrei favor com Deus. E eu estou consciente disso. Sabe, às vezes as pessoas pensam diferente, elas acham que se tudo está bem, então você vai encontrar favor com Deus. Como você pode encontrar favor com Deus porque tudo está bem? Não, não, você encontra favor com Deus e então tudo fica bem. É o favor que faz tudo ficar bem. Não é tudo estar bem e você encontra favor com Deus? Você pegou? Então este é o ano do favor, veja bem, não importa onde você está localizado. Não importa, é o seu ano do favor, você está operando em favor? Favor divino? Não importa em que cidade, não importa em que parte você atua, se é diácono, se é diaconiza, não importa que responsabilidades você tem ou não. Sabe, às vezes pessoas dizem, ah, eu sou diácono há cinco anos e eu não tenho nenhuma responsabilidade. Você não tem nenhuma responsabilidade? Quem vai te dar responsabilidades? É o seu ano do favor. E no ano do favor, tudo o que você vê é favor. E aí você começa a dar favor. Toda vez que uma instrução é dada, veja isto te favorecendo. Você usa isso para favorecer a outros? É assim que se anda com Deus? Você quer isso? Sabe, às vezes eu ministro a pessoas e faço a elas uma pergunta. Porque sabe, quando você ouve as pessoas falando sobre seus problemas, nem todo mundo que está te falando sobre problemas quer uma solução. Não se engane com isso. Quando Jesus foi ao tanque de Bethesda, ele não curou todos ali. Ele só falou com o homem. A Bíblia diz que havia uma multidão de pessoas impotentes. Uma multidão. Leia sua Bíblia. Ele diz havia uma multidão de pessoas impotentes. E ele começa a descrevê-las. Eram cegos, coxos, paralíticos. Pense nisso. Humanidade quebrada. Todos ali. Esperando mover das águas. E quando Jesus chegou àquele homem que estava há 38 anos naquela condição, doente há 38 anos, só Deus sabe quantas vezes o tinham levado ali. Provavelmente tinha sido abandonado, pois não encontrava mais ninguém para jogá-lo na água. Agora, quando Jesus chegou ali, é interessante, Jesus disse a ele, você quer ficar são? O mestre não disse, eu vim para te curar? Eu vim para responder sua oração? Não, ele disse, você quer ser curado. Por que não devemos viver na ilusão de que todo mundo que está doente quer ser curado? Não! Há pessoas que se regalam, elas adoram, elas gostam de estar naquela condição. Elas adoram a empatia que recebem dos outros. Adoram a atenção. Se não tem aquele tipo de atenção, ficam doentes. Ou mais doentes. Porque já estão doentes. Então adoram aquela atenção. Sabe, tem gente que toda vez que vê alguém entrando na igreja com uma cadeira de rodas, pensa, ô Deus, eu espero que ele seja curado hoje. Pergunte a ele o que ele quer. Aí ele responde, eu quero só que a minha família fique bem. Você fica surpreso. Você diz duas coisas que você quer de Deus, e ele diz, primeiro, meu emprego. Eu realmente quero melhorar no meu emprego. Ou aumentar meus negócios. É assim. Você achou que orar para ele e levantar não é o que ele está pensando. E você diz, e a segunda coisa? E ele diz, eu estou construindo uma casa. Eu quero terminá-la. No ano passado, as coisas não foram muito bem, mas se esse ano, tudo for bem, eu vou terminar minha casa. Ore pelo meu emprego e minha casa. Você fica impressionado? Ele não falou nada sobre saúde? E você orando em línguas para que ele saísse daquela cadeira de rodas? Não se engane com isso. Então, quando eu falo com pessoas, eu ouço e posso dizer que nem todo mundo que está reclamando quer uma solução. Sabe, não querem uma resposta. Não, só estão acostumados a reclamar. Acostumados a falar sobre os problemas. Porque quando falam dos seus problemas, isso dá a eles uma sensação de serem perseguidos, uma sensação de passar por alguma coisa. Sabe, talvez você não entenda, nem todo mundo gosta de orar feliz. Se a oração for muito feliz, eles não gostam. Eles se satisfazem mais quando oram em lágrimas. Eles querem ter chorado? Dizem... Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Estão falando com eles mesmos. Tudo bem. Está tudo bem, tudo bem. Oh Deus, oh Deus, tudo bem. Tudo bem. Não sabemos a quem ele está dizendo isso. Mas é apenas ele ali chorando e dizendo, está tudo bem. Está tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Isso é a vida. Tudo bem. Você acha que elas querem solução? Já viu alguém carregando algo? Uma mochila, uma mala, algo na cabeça. E você, posso ajudar? Não, não precisa. Posso carregar alguma coisa? Não, mas estão se esforçando. Não deixam você pegar nada. Mas se matando, uma de um lado, uma do outro, uma na cabeça, lá vão. E você, posso ajudar? Não, 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 não. E essa daqui? Não, não. E lá vai. E por que algumas pessoas amam sofrer? Ter uma vida boa é muito simples. Repita, é muito simples. É muito simples. É muito simples. Às vezes eu digo às pessoas, não se leve tão a sério. Você é sério demais. Sério demais. Tão sério que você parece 5, 10 anos mais velho do que realmente é. Muito sério. Sua vida é cheia de... O tempo todo lá está você. As pessoas olham para você e você... Está reclamando de quê? Sabe, o que você está vendo? A mesma coisa que tem outros olhando e estão felizes. Você olha e... Pastores felizes. Vocês lembram? Diga de novo, pastores felizes. De novo, pastores felizes. Pastores felizes. Pastores felizes. Pastores felizes. Congregações felizes. Toda vez que você tem um pastor feliz, tem uma congregação feliz? Pastores cansados e chatos. Congregações cansadas e chatas. Agora, imagine que dissemos isso. Imagine um pastor pensando agora... É verdade? E você achou que ele ia mudar imediatamente? Não. Ele vai dizer... É verdade? Senhor, eu acho que eu preciso de um tempo da minha congregação. Eu estou cansado de chateá-los. Não quero mais chateá-los. Senhor, eu estou chato. E chateando eles. O que é necessário para ser feliz? O quanto é necessário? O que você precisa fazer... para ser feliz? Eu sou feliz. Eu só não gosto do que está acontecendo. Enquanto isso... Enquanto isso, você só vê problema. Ninguém mais vê problema, não ser você. Para todo mundo, está lindo. Só para você? Pastores felizes... Não esqueça disso. Sim. Vê uma congregação que é feliz, empolgada. Porque o pastor... É feliz e empolgado. E dizem... E se o pastor não for feliz? Então há uma coisa simples. Se o pastor não é feliz... Não é porque alguma coisa o torna infeliz. Eu garanto isso a você com a palavra de Deus. Um pastor que não é feliz... Está ignorando a palavra de Deus. Esta pessoa está ignorando a palavra? Deixa eu dizer de novo... Deixa eu dizer de novo... Um pastor que não é feliz... Não é infeliz por qualquer coisa que ele possa pensar. Ele pode pegar isso, pegar aquilo, mudar aqui... Mas eu te digo em todas as coisas que ele tentar mudar... Ele continuará infeliz. Por quê? Porque a felicidade não vem de situações. A felicidade não vem de circunstâncias. A felicidade não vem porque tudo está bem. A felicidade não vem porque... A, B, C ou D te fez feliz. A felicidade não vem de nenhuma dessas coisas. A felicidade é um dos resultados da alegria. E a alegria é um fruto do Espírito. Ela está no seu Espírito humano recriado... Abastecida pela palavra de Deus. A palavra de Deus abastece sua alegria. Uma vez que você ignora a palavra... A sua alegria é como fogo, é como uma chama. Quando não há combustível, o que acontece com a chama? Ela se apaga. A palavra de Deus abastece o fogo da sua alegria. Quando você se encontra desorientado... O que acontece com pastores? Sabe, às vezes, a velocidade com a qual você começou o ano... Não é a mesma com a qual termina? Muita gente começa o ano com grandes expectativas. Quando chega em maio... Tudo já foi embora. Em setembro estão confusos. Entende? Então, graças a Deus que... Em junho... Temos um programa como este... Para garantir que estamos... Aonde deveríamos estar. Aleluia! Sim. Então, a alegria... Não vem porque... As coisas estão acontecendo corretamente. Sua felicidade não depende... De quão boas as coisas estão. Do contrário. As pessoas que vivem nas melhores casas seriam as mais felizes. As pessoas cujas famílias são completas. E, sabe... Homem e mulher com seus filhos indo para a escola corretamente. Com muito respeito, ganhando prêmios. Todas essas coisas boas e... Sabe, belas coisas acontecendo na escola. Essas seriam as pessoas mais felizes do mundo. Mas não são! Pessoas cometem suicídio e os outros se perguntam... O que deu errado? Sabe, tudo estava bem. Ele tinha a melhor família, tinha o melhor emprego, dinheiro suficiente entrando. Ele era o melhor homem da comunidade. Por que ele se enforcou? Não conseguem entender. Como ele pôde? Como ele pôde se enforcar? Todos na comunidade o elogiavam. A vida dele estava indo muito bem. Quer saber? A felicidade não vem destas coisas. Imagine uma longa mesa... Onde seus filhos, seus netos, seus bisnetos... Todos vêm te encontrar uma vez por mês. A família se reúne, todos reunidos. Mensalmente, todos vêm e... A felicidade não vem de lá. A felicidade é uma das bênçãos que a alegria em nosso espírito nos dá. Você entende? E esta alegria apenas vem através do Espírito. E se você quer abastecer a sua alegria... Permaneça na palavra. Permaneça na palavra. Ninguém nos acusa mais do que Satanás. Sabia que Satanás é chamado de o acusador dos irmãos? Quantos sabiam que ele é o acusador dos irmãos? O que você acha que isso significa? Você acha que quando ele é chamado acusador dos irmãos, isso significa que ele só acusa os irmãos para você? Ele te acusa para você mesmo? Ele te acusa para você mesmo? Talvez você está orando por algo e não acontece? Satanás diz... Está vendo? Ainda não aconteceu. É porque você não está jejuando bastante? É, não estou jejuando. Ele diz... Você lembra a última vez que jejuou? Você comeu às nove? Deus não está feliz com isso e você diz... Ei, é verdade. Começa a se arrepender. Começa a se arrepender. A razão para isso e aquilo não estar acontecendo é por causa disso. Você pensa se é você que está pensando isso. Não. Você está tendo uma conferência com o acusador dos irmãos. Ele acusará os irmãos para você e acusará você para você mesmo. Deus nunca acusa os seus filhos para você. Ele não faz isso. Só Satanás faz isso. E sabe o que é interessante? Quando você responsabiliza alguém por algo, não deixa isso passar. E enquanto isso, a pessoa nunca confessou esse crime pelo qual você a responsabilizou. Você só sabe que foi ela. Mas como você sabe? Ah, eu conheço ela. Eu conheço ela. Foi ela. E você nunca tira sua mente disso. Sabe o que acontece? Você teve uma conferência com o acusador dos irmãos. É simples assim. Deixa eu te lembrar. Você não precisa fazer nada para alguém gostar de você. E você não precisa fazer nada para alguém odiar você. Apenas lembre. Alguém pode só olhar para você e te desprezar e te odiar. E você nunca fez nada errado. Talvez ela nem te conheça. A Bíblia fala sobre Jesus que o odiaram sem nenhuma razão. Ele não fez nada errado. Eles o odiaram sem nenhuma razão. Se fizeram isso com Jesus, por que você supõe que nunca acontecerá com você? Se você não quer que isso aconteça com você, continue a semear favor. Continue a semear favor. Satanás lembra você do quanto aquela pessoa te despreza, como aquele outro te tratou, se recusou a te dar um lugar para se sentar. Diga, eu me recuso a ficar irado. Eu me recuso a guardar isso contra ele. E à medida que você continua a rejeitar as sugestões de Satanás, sua alegria se eleva cada vez mais. Cada vez mais. Você ainda está aqui? Glória a Deus. Você é cheio de alegria. Como você sabe? Como você sabe? Sabe, você pode ser feliz na igreja e assim que chega em casa... Tudo o que normalmente te incomoda está lá. O que você faz? Quando tudo o que te incomoda aparece? Deixa eu dizer algo que aprendi anos atrás. Muitos anos atrás. Eu estava... Eu já pastoreava fazia alguns anos. E eu estava sentado no meu gabinete. Alguém tinha feito algo muito... incômodo. Então... Eu... Perguntei sobre o fato e me disseram... Esse fez isso e o outro foi cúmplice e também fez. Então trouxeram os dois. Os dois na minha frente. Eu disse... Sentem. Eles sentaram. Eu estava irado. Você não quer me ver irado? Quer? Eu estava muito irado. Então... Eu comecei. E enquanto eu falava... Eu estava até gaguejando de tanta ira. Eu estava muito irado. Então... Eu notei que enquanto eu falava... Minha cabeça... Era como se... Sabe... Naquela afobação... E naquela ira... Sabe... A minha cabeça começou a doer um pouco. Então eu parei. Eles não entenderam. Eu fiquei olhando para eles. Era a minha cabeça. Então... Muito rapidamente... Eu pensei... Você quer ir nessa direção? Ou quer mudar o curso? Eu disse... Eu quero mudar o curso. Sabe... Quando o Espírito de Deus ministra... Você tem que ser bem rápido. Imediatamente... Eu comecei a rir. Aqueles dois que... Sabe... Estavam ali chocados. Eu estava rindo, rindo, rindo. Então eu disse... Saiam. Eu estava tentando me salvar. Entendem? E eles saíram. E o assunto acabou. Por quê? Porque eu estava tentando me salvar. Não se tratava deles. Tratava-se de mim, da minha saúde. Eu queria ficar normal. Imagine aquele cara irado, sabe? O que eu queria ser? As pessoas não sabem por quê. Ficam doentes. E a doença não vai embora. Não importa a oração. Mas você é pastor. Eu repreendo, eu repreendo, repreendo a enxaqueca. Em nome de Jesus, eu confesso que não há nenhum enxaqueca. Enquanto isso... Você fica tão irado que é preciso fazer força para te resgatar? Deixe isso passar. Para você ficar saudável. Deixe isso passar. Para que Deus possa te usar. Deixe isso passar. Deixe isso para lá. Pastores felizes. Sim. E felizes... Você já viu crianças felizes? Crianças felizes que riem e riem. Elas crescem muito bem. Sabe, o tempo todo sorrindo, sempre joviais e bem. Dá vontade de carregá-las. Mas você já viu... Uma criança que parece um adulto. Uma criança pequena. Quando olha para você... Você... Você fica com medo, tipo... Você pergunta... Madame, qual a idade do seu bebê? Você quer pegá-la? Ela... Pastores felizes! Este é você. Isso é verdade? É sim. Felicidade é a nossa responsabilidade? É uma coisa que você faz acontecer continuamente? Você quer ser bem-sucedido com Deus? Precisa disso? Precisa disso? Ouçam. Sabe... Às vezes as pessoas pensam que... A forma como cresceram é como devem ser. Tipo, eu sou assim. Ora, você ser assim não quer dizer que é assim que você deve ser. Qual o plano de Deus? Qual o sonho de Deus? O que Deus quer na sua vida? Você quer cumprir... O propósito de Deus para a sua vida? Ok. Podemos começar com... Gálatas capítulo 5. Vamos ler algo. Gálatas capítulo 5. Começando no versículo 22. Comecem. Leiam alto para mim. O fruto do Espírito é o quê? Qual o número 1? Número 2? Ok. Veja o primeiro da lista. Número 1, ele diz. Amor. Número 2? Alegria. Não, você quer pôr esses dois para o final? Você diz, número 1, paz. É, muita gente. Paz. Número 1, paz. Número 2, longanimidade. É, você vem sofrendo há muito tempo. Uhum. Número 3, gentileza. Número 4, eu sou bom. E número 5, fé. E o número 6? Humildade. Número 7, temperança. É assim que você quer? Número 1, amor. Número 2, alegria. Pedro chama de alegria indizível. E cheia de glória. Significa que você chega no escritório de manhã com a cara fechada. Mas o que é isso? O que é isso? O que é isso? Sabe, é de manhã, você chega com a cara fechada. Você veio com seus problemas de casa. Acabou de entrar no escritório. O supervisor. Chegue feliz. Porque outras pessoas chegaram no escritório. Algumas vieram com problemas. Mas você é o pastor. Você tem que tirar os problemas deles. Você representa o mestre. Não chegue com todo o seu... É o meninão. Essa é uma boa descrição. Sabe, é o meninão. O meninão. É o menino. Que age como um ranzinza. Os ranzinzas todos fazem isso. Sabe quando você se achava adulto, na escola. E alguns nunca deixaram essa posição. Não progrediram na vida. Continuam meninões. Meninão ranzinza. Pode até ser pastor, mas é um ranzinza. É um meninão. Chega na igreja e diz... Que cara feia é essa? Levanta, levanta, levanta. E você está falando com alguém de 60 anos? Você com 40? E diz, levanta. É o pastor da igreja. O homem tem 60 anos. O que a Bíblia diz para fazermos? Honrar... Aqueles que são mais velhos, são os anciãos, são como se fossem seus pais. O que você deve fazer? Reconhecê-los como o quê? Pais. É assim que se trata um pai? Então, sua alegria, diz número um, amor. Número dois, alegria. Não é possível ter uma alegria que não é expressa. Não há uma alegria assim, irmãos e irmãs. Toda vez que as pessoas expressam alegria na Bíblia, ela é expressa em risos, em cânticos, em dança, em louvor. É assim que se expressa alegria. Não dá para ficar de cara fechada e dizer, eu sou alegre. Temos dois tipos de esposas de pastores. Tem aquelas que quando o pastor está pregando, elas... É isso aí! Sim! Sim! Tem muitas dessas aqui. Você está pregando e elas... Sim! Estão dando suporte? Sim! E você tem aquelas outras que talvez... Aquele pastor está pregando e a esposa fica... Hum... Eu espero que você faça o que está dizendo. Antes do culto e depois do culto, estão corrigindo ele. Antes do culto... Hum-hum... Essa mensagem... Eu espero que você lembre aos irmãos... Para tomarem cuidado com o que você vai pregar. Estão indo para a igreja. O homem dirigindo. E ela... Eu espero que você fale para eles o que você falou hoje em casa. Ela está reclamando. Já! E ele... É, pode ser que eu fale. É, você falou aquela coisa. Eu espero que você corrija dessa vez, viu? Depois do culto, voltando para casa... Ela nunca diz... Ah, a mensagem foi bela. Eu amei aquilo que você disse. Não, ela não diz isso. Hoje eu achei que você ia falar daquilo. Não, você não falou. Aquele jeito que você explicou aquela coisa... Eu acho que você devia corrigir da próxima vez. Quando você vai ficar feliz... Com essa mensagem? Quando vai ficar feliz? Quando é que você vai dizer... Ah, eu amei aquilo que você ensinou hoje? Quando que vai ser? Quando você vai descobrir? Quando? Quando vai descobrir que ele disse algo bom? Sabe o que você está fazendo? Conferência com... O acusador dos irmãos. Número um é o quê? Amor. Número dois... Alegria antes da paz. Então não me diga que você tem muita paz... Sem amor e sem alegria. Ah, eu tenho amor. E quanto alegria? Alegria inclui falar para fora, expressar. Isso está incluído na alegria. Louvado seja o Senhor. Sim, louvado seja o Senhor. Sabe, tem uma forma de ver as coisas. Essa é uma das razões pelas quais eu digo às pessoas... A sua formação, sua educação espiritual é muito importante. Se você foi educado espiritualmente da forma errada... Sua vida vai nessa direção. A educação espiritual nos ajuda na forma como pensamos. A forma como devemos pensar. Somos ensinados a como pensar. Temos uma cultura espiritual. Há uma forma como devemos raciocinar... E uma forma como não devemos raciocinar. Então eu não penso dessa forma. Não, eu não falo desta forma. Eu não penso desta forma. Há pessoas que foram educadas aqui... Que se me disserem que falaram de uma forma... Eu digo que não falaram. Como você sabe? Eu sei porque elas não falam de certa forma. E dizem, mas elas falaram isso. E eu digo, não, não falaram. Como você pode dizer que não falaram? Eu digo, veja. Ela falou para você... Não, mas disseram que... Aham, eu disse que não falaram. Os acusadores foi que disseram. Se foi alguém que disse, então eu digo... Você devia ter ido a outro lugar e não aqui. Veja, há uma diferença entre... Como seus filhos são criados... E como foi criado aquele seu tio... Que veio morar com você há um ano. Ele já foi criado? Antes de vir? Não é? Aham. Mas se tivesse sido criado por você... Agiria como você. E como pastores... No ministério... Eu já disse a vocês lá... Na conferência de obreiros nacional... Que nós somos uma nação. Vocês lembram? Sim, eu também expliquei lá... Que não quer dizer que todo ministério é uma nação. Não, não se engane com isso. Não, não é a mesma coisa. Eu não disse que somos uma nação... Porque somos um ministério. Não, mas isso é o que somos. Foi como Deus nos criou para sermos. É como somos. Então o nosso pensamento é diferente. Sabe, alguém pode vir de um ministério diferente... E tentar... Te dizer como você deve ser. Isso não faz sentido. Ele diz... Não, no nosso ministério fazemos assim. Entende? Fomos criados de forma diferente. Fomos criados de forma diferente. Fomos criados de forma diferente. Nosso foco são nações? Sim. Fomos criados de forma diferente. Uma das coisas que você precisa fazer... E você deve escrever... Sabe, anos atrás... Eu acho que foi em 1998... Ou 1999... Eu acho que foi em 1999... Eu acho que foi em 1999... E... Sabe, quando Deus fala com você em espírito... Você apenas sabe... Ele fala... A linguagem do espírito... E você pega pelo espírito... E apenas sabe o que Ele está te dizendo. Então, eu sabia exatamente o que Ele estava dizendo. Ele estava me dizendo... Para ser focado... E não olhar ao redor. Ser focado... Eu não devia olhar para aquele ministério... E o que eles estavam fazendo... Para aquele outro ministério... Que estava fazendo... Para o outro ministério... E me medir por eles... Para o outro ministério... Eu não devia fazer isso. Ele me disse para não fazer. Eu posso ser abençoado... Por qualquer ministério... Pregador... Para qualquer um... Mas eu não devo ficar olhando... Para o que estão fazendo. Não. Ele disse... Não olhe ao redor. Não olhe ao redor. Ele disse... Fique focado. E... Até agora... Eu tenho permanecido... Focado. Tenho permanecido focado. Ele me disse... Para ficar focado... Para não olhar ao redor... E eu tenho ficado focado. Então, se eu não devo olhar ao redor... Eu não vou olhar ao redor. A mesma coisa... Eu digo a vocês... Não olhe ao redor... Fique focado. Sabe... Fique focado. Sabe... Fique focado. As pessoas que entram em problemas... E têm confusão em suas vidas... São pessoas que olham ao redor. E quando você fica focado... Você descobre que... Deus pode, então... Canalizar as bênçãos dele... Através de você... De uma forma notável... Porque... Você vê o mundo... Da forma como Deus vê o mundo. Você vê tudo... A partir da perspectiva dele. Observe a forma como Deus lidava... Com os homens e mulheres... Que ele chamava na Bíblia. Veja como ele tratava com eles. Eles eram focados. Focados. Quantos encontros... Jesus teve com João Batista? Eu estou te perguntando. Não foi Deus que enviou João? O mesmo Deus que enviou Jesus... Enviou João? Quantos encontros... Um teve com o outro? Só se encontraram uma vez... Quando Jesus foi ser batizado... Depois disso... Jesus não teve nenhum encontro mais com ele. Até que João ficou preocupado. O que Jesus fez... Ele estava focado. Ele estava focado. Fique focado. Fique focado. Se ele te enviou para uma cidade... Esteja lá como quem veio para tomar toda a cidade. Todos podem ficar com raiva. Ah, vocês já viram esse ministério que chegou? Eles agem como se fossem os únicos. Bem... Não nos disseram para ver o que os outros estavam fazendo. Nos foi dito o que fazer. E nós fomos fazer o que nos disseram para fazer. É assim que você vive? É assim que você anda? Muito focado? A Bíblia diz... Treine a criança no caminho em que ela deve seguir. Quando ela ficar velha... Não se apartará dele. Então você segue o treinamento que recebeu? Para que você possa passar para outros? Você cresce nisso. Você aprende a entender a mensagem. Entender o ministério. Entender o que você deve ser. Isso está na Bíblia. Oh, meu Deus. Veremos isso em breve. A Sousa Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente. E por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Tchau. Tchau.